MÚSICA Casta é o bonde do pimenta Se liga no meu papo Não fica de zum, zum, zum Meu bonde é do castro Não entra qualquer um Pra você se liga Fale, não manda o recado Só cria boladão Fruto do morro do castro Manta da simpatia Minha cara esquenta Porque tu não vem beber com o bonde do pimenta Se liga nesse bonde É diretoria Só maluco sagaz Que da louca só cria Se lutar chorra É glamurosa Só modinha dele Sensual e gostosa Dançando até embaixo Ela se sente a poderosa Mas tudo fica louco Tendo só calcinha rosa Me atura quem quer ninguém Fica quem aguenta Fica ligado Casta é o bonde do pimenta Fica quem aguenta Fica ligado Casta é o bonde do pimenta Fica quem aguenta Fica bem Fica quem aguenta Fico É o bonde do pimenta O que é isso?